E aí galera, tudo certo com vocês? Ó, meus queridinhos, muito obrigado a todo mundo que já tá inscrito no canal Lá no GluterGames também, se você não tá inscrito lá no GluterGames Se inscreva no canal, ativa o sininho para mais vídeos Porque lá, mano, tem que tá tendo live, live, isso mesmo Mas o vídeo de hoje, galera, é sobre a armadura do Admin Ele tem uma armadura secreta, nova, nova, uma armadura nova E a gente até tem uma parecida, mas a dele é especial, é única Tu vai ver, tu vai ver Se liga no vídeo, não pula o vídeo, assiste até o final Tu vai ficar de cara com isso, tá? É isso então, fica ligado, vamos pro vídeo agora Fala galera, tudo certo com vocês, meus queridinhos? Ó, estamos aqui, eita, já vi uma casa top aqui A gente dois É, tá sem rosto ou a gente dois? É, tá sem rosto Doideira, vamos ver a casa dele, fiquei curioso Porque é curioso que a gente dois não tem olho Mano, você é doido, você é louco Vou até tocar de DJ aqui, ó Tem, tem, ah, ah, DJ Gluter na área, meu querido Tá, não tem ninguém, tá, não tem ninguém aqui, não dá nada, não dá nada, não tem ninguém É pra pular, é pra pular, é pra fazer o que? Gostei não, não gostei não Não dá de pular aqui também Não dá, não dá de subir ali Vamos passar pra cá, que aqui é a slam housing da galerinha aqui da lan housing Tu vem aqui, ó Cara, dois, quatro Quatro Beleza, beleza, top Top, top, top Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá Cara, eu tenho que organizar minha casa lá, bem bonitinha Ficar com fome Come ali, come ali, bonitinho E quando ele vai comendo aqui, você vai deixar o like e vai comentar Tô aqui, Gluter Comenta aí, pessoal, comenta aí porque o vídeo de hoje vai tá incrível Vai tá top Demais Ah, meu querido, como você já viu ali É, tem armadura secreta do admin Opa, tem parkour Tem um parkour aqui, meu Vamos ali ver Vamos ali ver, mas é lógico que a gente vai ver A gente vai passar pra esse parkour aqui Peraí, peraí Se liga Ah, onde começa? Começa ali Hum, interessante esse parkour aqui, hein Peraí, começa bem difícil Nha Ô, louco Já começa assim num hard O negócio é num hard Eita Eita Não Não, 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 não Não aceito Não aceito ter errado Não aceito Não, não, não Consegui fazer o mais difícil Peraí Peraí Então, isso é cara Ele conseguiu fazer o negócio Peraí 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 Ahn Pegaram a vision Pegaram a vision Peraí Ahn Sabia que eu não tinha errado Sabia 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 Olha aí Chegamos aqui Um ponto Ah, não consigo subir nem Por quê? Por quê? Ahn Consegui Consegui Uh Top Top Ida Aqui você nunca ia encontrar Hein Ah, meu Deus Tá, vamos descer Vamos descer Vamos descer Agora eu quero descer Eu quero descer Boa Vamos fazer o quê? Vamos palpete Aê Ta o pet aqui Aí, meu Ah, sabia Vamos lá na pet Vamos lá na pet Que eu quero falar com vocês Porque vocês estão ligados Que, ó Tô indo pro próximo pet Já Então eu quero o nomezinho Pra ele, hein Não é isso aqui Não, não é isso aqui Isso aqui eu tenho nomezinho É o próximo Que é o Levantinho, meu querido Como já falei no vídeo Das duas horas hoje Ó Fica ligado Fica ligado, meu querido Porque, ó Fica ligado Porque a gente vai ver A armadura secreta do admin É, meu querido Tem pouca coisa no admin Tem muita coisa no PKTD acontecendo Então, por isso que eu falo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra que não perder nenhuma atualização Se por nada Saia uma atualização nova Saia algum mistério aí Novo no PKTDzinho A gente já vai falar pra vocês Porque o Grupo Eternos aqui, ó Todo mundo grava vídeo todo dia Pra vocês Aqui se divertirem E jogarem o PKTDzinho aqui Muito da hora Porque, ó Vou falar pra vocês Tá na descrição ali, ó O link de todo mundo do Grupo Eternos É, meu Comenta aí Eu quero saber Qual do Grupo Eternos Tu mais assiste vídeos Vai lá Quero ver se tu conhece todos Vamos ver Ó, já mostrei pra vocês Ó, o elefante é o próximo O elefante tem Pouquinha coisa pra upar ele, hein Aliás Como já falei Não vou upar o tubarão Não vou upar o tubarão Não merece Ele é muito bonitinho assim Ele vai ficar assim Assim Eu não vou upar Vai, fica o Triceraptor Depois começa os Os pets difícil aqui, hein Nossa Eu nem cheguei Mano, quando eu chegar no urso polar Eu vou estar muito feliz Muito feliz Mas galera Tá faltando Eu quero mais pets, tá Eu vou falar pra vocês Eu quero mais pets Ih, pai Eu percebi uma coisa ali agora Ah, é o X Hum, achei que ia ter mais um Espacinho pra pets aqui Mas eu acho que não Acho que não Vamos levar ali O meu pet pra ali E eu vou botar A armadura que a gente já tem aqui Do PKXDzinho, tá Que, cara Vocês vão ver que ela Essa Eita Bugou, bugou Vocês vão ver que essa armadura Já é louca Já é top Muito top E lembra muito Alguém que vocês gostam Tem gente que gosta Eu gosto Eu acho muito da hora Quem aí lembra Quem conhece Na verdade Quem conhece o Homem-Aranha Hã? Quem conhece o Homem-Aranha Cara, essa armadura É inspirada no Homem-Aranha Sério Olha isso Olha isso Sério Sério Mas Esta aqui Não é tão top Igual A do Admin A do Admin É a skin Sério É a única É a única E só ele tem Só ele tem Eu acho que eu não tenho Nenhuma cabeça aqui Eu tenho Acho que não tem Ah, não tem Aliás, não tem Aliás, não tem Você tem que ficar vermelho Ou não É, vermelho Fica vermelho Fica carequinha E bota Isso aqui O rostinho Que eu não tenho Eu não botei o rostinho Peraí Tira o sapatinho Fiquei vermelho Peraí Peraí Tá quase Tá quase Vamos lá na pet Agora Ou na pet Porque agora Eu vou finalizar O Homem-Aranha O Admin vai ficar Que nem O Homem-Aranha Se liga Se liga Se liga Se liga Fica ligado Se inscreva lá também Vamos pegar o rostinho O rostinho Que eu não tenho aqui Peraí 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 Aê Agora Virei o Homem-Aranha Vai dizer Super Homem-Aranha Certo? Certo Mas se eu falar Pra vocês Que o Admin Esse sim É o Homem-Aranha Sério Esse sim Ele é o Homem-Aranha Se liga Nessa imagem Que ele postou Aqui no PKXD Meu querido Pra vocês verem Como não é montagem Nada Oh O agente tirou foto minha Ah que da hora Ele bateu foto Também Que da hora Que da hora Ó me sigam pessoal Me sigam aqui ó Guter 000 Muito fácil Encontrar Muito fácil Encontrar E meu Olha a foto da live Isso aqui é foto da live ó Foto da live Meu petzinho Com meu nomezinho Outra Ó pet Opa Que pet Aqui não tem pet nenhum É outra parte da live Live também Muito top Top demais Mas eu queria mostrar É isso aqui ó Olha essa Olha aqui Vocês estão vendo Que é diferente? Vocês perceberam aqui? Olha 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 a diferença Olha a diferença Ó Toda Armadura é diferente Essa aqui É uma armadura única Só o Admin tem Eu não vi Outra pessoa igual Que tem essa armadura Não é nem a que a gente tem no jogo Olha aqui Não chega nem a ser parecida Não é parecida Essa aqui é um triângulo E uma bola no meio O do Admin A do Admin Cara Vocês viram bem aqui O do Admin É totalmente diferente Alguém tem essa armadura aqui Olha aqui Boas fotos Que armadura é essa meu querido? Do nada Dois dias atrás Ele postou Cara Ficaram ligado Eu vou até olhar de novo Não tem Não tem essa armadura aqui Eu acho que é um spoiler Ali galera Sério Não pode Não tem aqui Não tem Não tem Eu estou procurando aqui E não tem nenhuma Aquela ali É pessoal Tem coisa nova Tem coisa aqui Que vai acontecer Aqui no PK Chidezinho Pessoal Fica ligado Como já falei Se inscreva no canal Para não perder nada Que vai acontecer No PK Porque esse ano Minha galerinha Vai vir muita coisa Para o PK Demorou? Então é isso pessoal Muito obrigado A você que assistiu Até o final Beijão para vocês Até mais Fui